Senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade que nos assiste aqui na plenária, quem vai estar nos acompanhando em casa, eu gostaria rapidamente na tarde de hoje lembrar também que ontem foi o dia mundial da saúde, vereador Marco, e o Hospital Santa Isabel juntamente com a Secretaria de Saúde desenvolveu algumas atividades aqui na Praça Dr. Blumenau para lembrar desse dia importante aí, que nós todos temos que ter em mente lembrar sempre que está cuidando da nossa saúde. Nós temos que fazer a nossa parte para que não precisemos buscar o atendimento nas unidades de saúde, nos hospitais, mas claro, se assim necessário for, que a gente tenha a garantia de ser bem atendido em qualquer um desses espaços. E por isso também quero parabenizar aqui a Patrícia, que hoje à tarde trouxe aqui a referência com relação à Semana de Humanização do SUS, atividade que está sendo desenvolvida aqui no Mausoléu Dr. Blumenau, que sem dúvida nenhuma é uma política bastante importante no sentido de garantir não só o acesso, mas envolver todas as pessoas que fazem parte do processo de atendimento junto ao Sistema Único de Saúde, os gestores, os usuários, dos prestadores de saúde, para garantir um atendimento de melhor qualidade à nossa população. Mas eu queria também na tarde de hoje, e gostaria que a TVL soltasse as imagens aqui, que essa semana a TVL teve na FURB, mostrando o importante trabalho que vem sendo realizado lá numa parceria juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, no desenvolvimento de um sistema cujo objetivo é informatizar toda a rede de saúde aqui do município de Blumenau. Então eu queria pedir à TVL que soltasse as imagens. A vantagem de ter um prontuário único e qual a importância do sistema para o município, professor? Pois então, o prontuário de paciente, ele é uma forma de registrar num único local todos os atendimentos que são feitos para um cidadão na rede de saúde pública. Hoje, se você for para a rede, você vai ter um prontuário no posto de saúde, um prontuário no AG, um prontuário na policlínica, e essas informações têm dificuldade de transitar. Então, se um médico vai atender um cidadão e ele desconhece o que foi feito em outros momentos, em outros lugares, isso vem a prejuízo do cidadão que o médico tem que tentar recuperar a história toda anterior. Com o prontuário único de paciente, todas essas operações que acontecem no cidadão, o registro de consulta, exames médicos, medicamentos retirados na farmácia, tudo isso fica na mão do médico. E aí ele tem a informação para tomar a decisão de dar o melhor encaminhamento possível para o cidadão. Professor, o sistema pode ser utilizado por outros municípios e pode integrar toda a região da Anvi à associação dos municípios do Vale do Itajaí? Com certeza. O sistema foi preparado para ser executado de forma distribuída. Ele está baseado em uma lógica de redundância, significa que se um link de comunicação parar de funcionar, o sistema continua, a unidade continua operando localmente. Então, esse modelo de construção, ele viabiliza que outros municípios possam entrar na lógica de Anvi e, a partir daí, se ter um prontuário metropolitano ou prontuário regional. Imaginando que cidadão de Rio do Sul que venha fazer o atendimento em Blumenau tenha seu registro no prontuário único e, voltando ao Rio do Sul, ele também teria isso. Ou a Gaspar, ou a Pomerode, enfim, as cidades do entorno. Bom, eu queria destacar esse importante projeto que vem sendo desenvolvido pela Universidade de Blumenau e, em parceria com... Você dá a parte, vereador. Só um minutinho, o vereador Adriano já lhe concedeu a parte. Então, esse importante projeto que vem sendo desenvolvido pela Universidade e pela Secretaria Municipal de Saúde. Muitos podem questionar, vereador Adriano, por que o município não compra simplesmente um sistema e implanta na rede. A grande vantagem é que nós temos aqui a possibilidade de estar desenvolvendo um sistema que atenda às nossas características, às particularidades do município de Blumenau, e que mais, está sendo desenvolvido pela nossa Universidade, pela FURB, com a possibilidade, inclusive, de ser utilizada pelos outros municípios aqui da Anvi, facilitando uma discussão que nós já tivemos aqui, que é a necessidade de integrar toda a região do Vale numa grande região metropolitana de saúde. Ouço com a parte aí o vereador Adriano Pereira. É a parte, vereador Adriano. Queria parabenizar pela sua fala hoje, vereador. Acho que é interessante essa questão do prontuário eletrônico, do sistema, o sistema que pode ser feito pela FURB, como a vossa excelência aqui já falou, que deve, eu acho que, ser feito aqui realmente, na nossa cidade, isso não vem ao caso. Mas eu gostaria de lamentar que eu, como vereador, apresentei o projeto chamado prontuário eletrônico nesta casa no passado. Infelizmente, não foi aprovado pela maioria dos vereadores e vetado pelo prefeito, mas apresentei agora em forma de anteprojeto, porque se fala há muito tempo do prontuário eletrônico que vai ser gerido pelo sistema que a vossa excelência falou aqui, o sistema, mas até então não foi implantado ainda no município do Brunenal. Nossas unidades ainda não estão trabalhando com sistema algum, muito menos com o prontuário eletrônico, que é o que funciona dentro do sistema, mas gostaria muito de ver isso na prática. Parabéns. Mais um minuto para a vossa excelência concluir, vereador Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela parte aí, vereador Adriano. E vossa excelência tocou justamente no ponto que eu queria focar aqui na tarde de hoje. Ou seja, na verdade o sistema hoje está sendo implantado particularmente na região da Fortaleza. Existe a previsão de até a metade do ano toda a região da Fortaleza está integrada nesse sistema, vereador Adriano. Mas nós precisamos, vereador Marco, que a Secretaria de Saúde abrace essa causa. Que a Secretaria de Saúde se empenhe realmente, porque esse sistema tem sim a possibilidade de ser implantado em todo o município. O que nós precisamos é que a Secretaria de Saúde incorpore essa ideia. Infelizmente, nesse um ano e pouco, pouco se avançou com relação ao sistema. Nós já temos o sistema rodando desde a metade do ano passado, ou seja, praticamente um ano e pouco já, ele sendo utilizado na Unidade de Saúde Lothar France. E pouco se evoluiu nesse um ano e pouco. E quero lamentar aqui também, porque um dos grandes pontos que esse sistema também traz é com relação à transparência na fila de espera de cirurgia. E na página da Prefeitura anteriormente, nós tínhamos um link pronto para o usuário clicar lá e acompanhar a sua evolução na fila de espera de cirurgia. Infelizmente, houve uma mudança no layout da página da Prefeitura. E eu tentei procurar esse acesso lá e infelizmente não consegui. Então, eu gostaria de cobrar aqui hoje o empenho da Secretaria de Saúde, no sentido de viabilizar da forma mais rápida possível a implantação do sistema. E a criação de outros módulos que também são importantes para contemplar as outras ações da Secretaria de Saúde, mas principalmente cobrar o link lá que tinha à disposição do usuário para fazer a sua consulta com relação à sua posição na fila de espera de cirurgia. Seria isso na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.